Oi gente, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. E hoje pessoal, eu venho trazendo aqui um quadro para vocês, que não é muito legal, mas quero aqui mostrar para vocês esse quadro, tá gente? Gente, eu mostrei para vocês a minha bacia de suculenta, que eu achava que estava com nematode, e realmente gente, estava com nematode. E olha gente, a situação das minhas meninas, eu tive que decapitar cada uma delas, e é muito triste a gente fazer isso, porque, além de que a gente judia muito delas, elas demoram muito a enraizar, e a gente ainda perde a roseta, porque a roseta a gente tem que tirar várias folhinhas para decapitar, e a roseta acaba ficando, diminui, e fica bem feinha, e depois demora o processo para depois crescer tudo de novo, demora muito gente. Olha isso daqui, essa lilacina pessoal, olha o tamanho que ficou, olha isso, não é uma tristeza? É muito triste gente, ela estava enorme, ela estava maior que minha mão, e olha agora o tamanho, e eu vou ter que tirar essa outra folha, e olha o tamanho que ficou, ficou muito pequenininha, muito feinha, e fora que sobrou muita, muita folha, né? Eu vou ter que montar outro berçário, e olha a judiança gente, olha o tanto que ficou pequenininha, olha, né? E aqui esse processo demora para ela enraizar, a minha óreos estava enorme, ainda continuou grande, mas mesmo assim ela estava bem grande, essa óreos estava enorme, enorme, e está vindo aqui com duas artes florais, e eu tive que decapitar ela, gente, tirei muita folhinha, tem uma que está soltando aqui, ó, e o processo é lento para enraizar, e a gente tem que deixar na sombra, ver se pode instiolar, né? E aí é muito ruim, eu não gosto de fazer isso, eu só faço porque às vezes é obrigatório, olha, essa perla estava tão grande gente, tão grande, e eu tive que fazer isso, olha, decapitar, e essa aqui também que é a Superboom, ó, a Superboom também, estava tão linda, estava com um bebê, estava vendo outro bebê, aí eu tirei o bebê, ó, esse bebezinho aqui, e vinha um aqui no galho que eu vou tentar, ó, o outro aqui, vou tentar ver se consigo, né? Que cresce, enraiza, tem outra óreo, duas peles aqui, duas perles, olha pessoal, tanto de folhinha, ó, tá cheia aqui, olha o tamanho dessa pele do que sobrou, tão pequenininha ficou, olha, muito pequenininha, a outra tá aqui, ó, que eu virei ela, botei canela, ó, a maior é essa, então gente, vai ser um processo assim, bem demorado pra ela desenvolver, né, soltar raiz, e olha o tanto de, aqui são folhinhas da Óreos e da Lilacina, as folhinhas da Lilacina, gente, eu não tenho muito sucesso em fazer mudinha através de folhinha, tá? Eu não consigo fazer mesmo, é bem difícil, igual da Beatriz, da Beatriz eu tenho uma ali que já tá quase, é, saindo mudinha, né? Mas é bem complicado pra fazer, e o processo são bem, é, complicado aqui pra essas meninas, mas eu, né, não tem jeito, não tem jeito da gente não fazer isso, esse processo, decapitar elas. E eu tava, assim, tão feliz com essa Lilacina, essa Lilacina já tinha ela aqui mais de ano, ela é bem lenta, pensa na suculenta lenta pra crescer a Lilacina. Eu tinha, eu tenho duas, a outra tá ali já morrendo, e aí agora essa, não sei se eu vou conseguir enraizar, né, vamos ver. Aí, gente, eu vou mostrando pra vocês aqui como que vai, né, vou montar a bacia depois, amanhã, e vou colocar na sombra, pra ver se ela enraiza, se elas enraizam, né, pra voltar ao normal delas, olha. Mas a perle pega muito nematode, gente, e eu não sei mais o que faço com esse nematode aqui no meu cultivo. Sinto muito, muito mesmo, é triste com esse nematode, gente, pelo amor de Deus. Aí, pessoal, eu quero mostrar aqui uma lindona pra vocês, que eu comprei por esses dias, que ela tá belíssima. E falar o nome dela pra vocês, que eu descobri, espera aí. Olha, gente, que coisa mais fofa, eu replantei ela no mesmo vaso que ela veio, só mudeu o substrato, né, e já até murchou algumas folhinhas aqui. E o nome dessa suculenta, gente, é uma Pulidones cristata. Olha que coisa mais linda. Muito linda, né? Espero que eu consiga, né, cultivar ela aqui, porque eu achei ela muito, muito linda. Maravilhosa, olha isso. Que coisa muito, muito linda. Aí, eu quero mostrar outra também, que eu comprei por esses dias, que eu mostrei pra vocês, e eu descobri o nome de quase todas, tá? Olha, pessoal, a outra suculenta é essa, lindona. Eu já tenho ela aqui, pra falar a verdade, já tem uns cinco meses, né, que eu comprei ela em, acho que foi em janeiro, é essa aqui. E eu descobri através do canal que eu sigo, é da Jardim da Márcia. Ela tem uma e ela falou o nome, né, e aí eu identifiquei com a minha. E o nome dela é uma enxeveria piquetips. Eu procurei muitos no Google, encontrei outras quase parecidas com ela, mas aí, graças a Deus, né, eu descobri através do canal da Jardim da Márcia. Por isso que é bom a gente sempre estar visitando os canais, né, das pessoas, dos amigos, porque a gente, às vezes, não tem a ID da nossa suculenta, e a pessoa tem e tem a ID. E aí, a gente já, né, sabe a identificação, já descobre qual que é a nossa mocinha. E ela, gente, ela é muito lenta, ela não cresceu quase nada, olha. Nadinha. E essa aqui do lado, gente, parece muito, né, com ela, sim, o formato da folhinha, as pontinhas, olha, fora a cor, mas ela parece muito, assim, o miolinho também lá dentro, olha. Bem um pouco parecido, ó. Tá vendo as pontinhas? E as pontinhas dessa, né, olha. Essa daqui é a Echeveria Lula. A que eu mais sonhava em ter aqui na minha coleção, também eu comprei ela em janeiro. Ela era um pouquinho maior, perdeu as folhas, né, e tá desse tamanzinho, não cresceu nada. Mas antes diminuiu, porque perdeu as folhas, né, mas ela levou a chuva todinha daqui, que deu nessa temporada, né, e não deu nenhum problema, né, apesar que ela é rara, as duas, mas graças a Deus, as duas não deu nenhum tipo de problema, problema, só perdeu algumas folhinhas, essa aqui, a Lula, essa não, essa continua. Eu tentei fazer mudinha dessa, enraizou tudo mais, mas não deu mudinha, só veio raiz. Da Lula, eu acho que eu consegui, não tenho certeza, vamos ver, né, porque eu sempre gosto de fazer mudinha das folhinhas da suculenta, que eu tenho só uma, ainda mais que é rara. E a outra que eu descobri também, a identificação, vamos lá, que eu vou mostrar. É esse sédum, olha, ele está cheio de botões, olha, me leia a minha mão com um vaso, pegando um vaso. Ele está cheio de botões, gente, olha, pavinha, florzinha, mas ele também perdeu muitas folhas, olha. Não sei se é porque eu coloquei ele direto no sol já, e ele perdeu muita folha, ou que ele sentiu a mudança. Mas ele é um sédum híbrido, tá? Só que eu não sei qual que é, de qual, se é do sédum obeso, porque ele parece muito com sédum obeso. Assim, as folhinhas, né, quando eu fui pesquisar ele, gente, eu quase que não achava, porque parecia o sédum obeso. Mas ele, eu descobri que ele é um híbrido, um sédum híbrido. Mas eu acredito que deve ser do sédum obeso, com outra espécie. Né, não tenho certeza, mas eu acredito que seja. Só sei que eu descobri que ele é um híbrido, tá? E aí, gente, eu quero, pra finalizar aqui, quero mostrar uma coisa que eu queria mostrar, outra suculenta. Mas eu vou mostrar o nome, né? Mas aí, deixo pra outro vídeo. Que eu vou deixar o nome da suculenta aí pra vocês. Eu quero mostrar outra coisa pra finalizar aqui o vídeo. Quero mostrar pra vocês isso aqui, olha. O que que o frio tá fazendo, gente? Tá tão frio hoje, tão frio. Olha isso, gente. A maioria das suculentas tá ficando assim, olha. Como se fosse variegata, um branco com verde. E esse daqui é um sédum machinai. Machinai. Acho que é assim que fala, gente. Se não for, eu vou deixar aí na tela o nome. Mas eu acho que é esse nome mesmo. Sédum machinai. Olha como ele tá ficando. E pior que tá ficando os dois. Esse é a versão pequena e tem a versão maior. Ele tá todo ficando dessa cor. Olha que lindo. Eu nunca tinha visto dele assim. Tem ele dessa cor. Todo verde. Tem ele variegata. Mas ele tá ficando assim, olha. Depois do frio, bem branquinho. Todo ele. Tem umas outras plantas que tá ficando desse jeito. Mas eu só vou mostrar esse e o outro. Olha o outro, que é a versão maior. Tá vendo? Esse aqui é a versão maior. É a mesma planta, gente. Porém, essa tem a folha grandona. Olha a diferença. Grande, que eu quero fazer um vaso dela. E a versão pequena. Mas olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha isso. Essa pontinha aí ficando também branca. Variegata. Tem outras que tá ficando também assim. Mas eu vou mostrar no outro vídeo. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Deixando essa beleza pra vocês apreciarem. Tá? Desejo a vocês uma semana abençoada por Deus. Peço pra vocês, gente, que tá aí me seguindo. Deixa o seu like, seus comentários. Que eu vou amar responder. Não esqueça, gente, de deixar o seu joinha pra mim. Que é muito importante o desenvolvimento do meu canal, tá? E quem assiste meus vídeos, gostar do meu conteúdo, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Pra quando eu enviar vídeo pro YouTube. O YouTube mandar pra vocês, tá bom? E me siga lá, gente. No Instagram. Isso como a Leandra.silva. Dois a no final. Eu posso também bastante coisa lá. Tá, gente? Então é isso o vídeo de hoje. Desejo a vocês uma semana cheia, recheada da presença de Deus. Que o Espírito Santo derrame bênçãos sobre medida na vida de cada um. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.